Olá, então vou mostrar-vos como é que funciona o sistema de afinação dos meus adufos. Pegam numa chave sextavada, em dois parafusos, começam a apertá-los gradualmente e convém a alternar entre um e outro, como estamos a mexer na estrutura do adufo, como é que ela vai subindo gradualmente de um lado e do outro, para manter o equilíbrio. Como é que está? Não podemos esticar mais um curinho. Como é fazer isto antes de tocar e no fim de tocar voltar a desapertar a pele? Então, vamos apertar os parafusos. Então, da mesma forma, aos poucos, de um lado e outro, menos de meia volta de cada vez, ok? Os parafusos já estão soltos, ficou bem apertar só um bocadinho, para eles não ficarem a vibrar enquanto se toca. Está feito. Está feito. Isso. Está feito. E aí E aí Obrigado.